12 horas e 20 minutos, neste último bloco do programa da comunidade, eu quero destacar aqui a versatilidade que tem o brasileiro, principalmente aquele que trabalha no comércio, porque nem em um momento de crise econômica igual a essa que a gente vem vivendo em todo o país e de maneira generalizada, o brasileiro comerciante desiste. Sabe por quê? Porque em meio a tantas dificuldades existe uma palavra que na prática tem se traduzido positiva. O nome dela é promoção e promoção se faz, é óbvio, com preço baixo. E essa tem sido a estratégia do comércio para impulsionar as vendas nessa véspera de Dia das Mães. Solta a reportagem aí, diretor, que a gente vai já entender. A vitrine desta sapataria foi repaginada para atrair os clientes. O comércio está bem complicado, né? A gente sabe da crise, a gente tenta tampar o sol com a peneira, a gente tenta não falar, não achar que tem abatido o nosso financeiro. Mas assim, a Viauna em si não abateu em nada, porque a gente tem tido um crescimento muito bom. A gente quer que esse maio seja maravilhoso com o crescimento, né? É um pré-natal, como a gente pode dizer, e a gente tem esperado, assim, os clientes ansiosos aqui na loja, né? Outras lojas também apostaram nas promoções. Por isso, a expectativa é de crescimento nas vendas. Eu acho que esse ano o ticket do presente vai ser menor o valor, até segundo uma pesquisa da CDL aqui em Manaus. Mas, mesmo assim, eu ainda acredito que vai ser uma boa data, boas vendas. Nós estamos preparados com muita variedade de produtos e com preços muito bons. Já neste outro shopping, a situação não é diferente. Eles esperam que o movimento melhore, principalmente, a partir de quinta-feira. As vésperas do Dia das Mães, assim como acontece com as grandes datas comemorativas, tivemos um bom final de semana agora e, a partir de hoje, a gente espera um incremento de fluxo. Mas, como você mesmo colocou, a partir de quinta, sexta e sábado, nós teremos um fluxo bem alto no shopping, como já acontece. Sábado concorre como uma das datas de maior fluxo do ano, na verdade. Além disso, os shoppings investem nas premiações. Neste, a cada R$ 500 em compras, o cliente ganha um ingresso para uma peça de teatro. Em um cenário de economia retraída, os presentes mais caros devem ser substituídos por produtos mais baratos. Além disso, uma pesquisa da CDL em Manaus aponta que 61% dos consumidores pretende pagar à vista para não prolongar as dívidas. 18% planejam comprar peças de vestuário. 15,4% preferem eletrodomésticos de pequeno valor. E 10,5% optaram pelos calçados. Mesmo com a mudança nos hábitos dos consumidores, se depender das mães, ninguém vai ficar no prejuízo. O que o seu filho tem que lhe dar algum presente? Tem. Ele tem que dar. Por quê? E escuta, tem. As mães, eu vou desnudar. Tá vendo aí? Olha, eu acho que com a estratégia do comércio e também com essa estratégia das mães, meu amigo, é por isso que esse país não quebra, diretor. Esse país não quebra exatamente o teu brasileiro. Além de Versace, sabe muito bem de que maneira. queira enfrentar a crise. As mães já deram uma solução interessante. Elas querem o presente. Os filhos, é claro, têm que trabalhar um pouquinho mais aqueles que ainda não têm condições para dar esse presente. E muitas vezes a gente sabe que o melhor presente para uma mãe é aquele beijo, aquele abraço especial, reconhecimento por tudo aquilo que ela faz na vida da gente. Mas além disso, é bom dar um agrado. Seu Carlinhos sabe disso, né, seu Carlinhos? Não é que tem que dar um agrado, Carlinhos? Então mostra aí para a gente como é que dá aquele agrado com aquele beijo bodó para encerrar o programa. Beijo bodó do seu Carlinhos para impulsionar o comércio. Ô beleza, acho que vou fazer uma promoção desse beijo bodó aqui no programa também, diretor. 12 horas 24 minutos, você que nos acompanhou ao longo de toda essa edição. Obrigado pela sua audiência diária. Amanhã tem mais uma boa tarde para você. Lembrando que outras informações às 6h20 no Jornal em Tempo.